O encontro Eu celebro o encontro Ame Sabha Udjapon Um contato Faço contato Ame Jogajog Kori A apresentação Uposthapona Eu faço a apresentação Ame Uposthapona Kori Ame Uposthapona Uma troca Ektibini Moi Ektibini Moi Eu crio uma troca Ame Ektibini Moi Toiri Ame Ektibini Moi A conversa Kothopo Kothon Kothopo Kothon Eu começo a conversa Ame Kothopo Kothon Xuru Ame Kothopo Kothon Um contato Ektibini Ektibini Estou procurando um contato Ame Ektibini Kothchi Ame Ektibini A discussão Alo Chona Alo Chona Eu começo a discussão Ame Alo Chona Xuru Kori Ame Alo Chona Xuru Visita Vizita Khorun Vizita Khorun Estou planejando uma visita Ame Ektibiniji Comunicação Joga Jog Eu inicio a comunicação Ame Joga Jog Xuru Ame Joga Jog Um encontro. Estou conduzindo uma entrevista. Descoberta. Abishkar. Abishkar. Eu faço a descoberta. Abishkar. Abishkar. Um momento. Estou conduzindo uma entrevista. Estou conduzindo uma entrevista. Compartilhe um momento. Abishkar. 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 A mão. Heart. Heart. Eu ofereço minha mão. Abishkar. 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 Dela. Acnó djord. Acnó djord. Acnó djord. Uma impressão Um sorriso Ofereço um sorriso Ami ekti hashi prostab Ami ekti hashi Simpatia Sahanubhuti Eu sinto simpatia Ami sahanubhuti onubhav kori Ami sahanubhuti Um link Ekti link Ekti link Eu faço uma conexão Ami akta shangjob kori Ami akta shangjob kori Cumplicidade Jotilota Jotilota Eu sinto a cumplicidade Ami jotilota onubhav kori Ami jotilota Um alci Ekti idur Ekti idur Eu compartilho um impulso Ami ekti goti bhaag Ami ekti goti Curiosidade Curiosidade Koutu hol Koutu hol Desperto curiosidade Ami koutu hol jage echi Ami koutu hol Uma reaproxima Uma reaproximação Ekti shampriti Ekti shampriti Sou a favor de uma reaproximação Ami ekti milan pakkhopati Familiaridade Porichiti 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 Eu estabeleço familiaridade Ami porichiti sthapon kori Ami p... Um gesto Ekti ongo bhangi Ekti ongo bhangi Faço um gesto Ami ekti ongo bhangi Kori Ami ekti ongo bhangi Gentileza Udarota Udarota Eu mostro gentileza Ami doia dakhai Ami doia dakhai Ami doia dakhai Ami Mal Com